Dona Maria Severina mal consegue andar para ir até o portão de casa. Ela ficou assim depois de ser atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestre. Foram muitos ferimentos. Eu tive escoruações, como você está vendo, bolhos no braço, queimadura na perna, na popa também eu tive. Ela trincou o joelho e feriu também, fez raspagem no joelho esquerdo. A vida da Dona Maria Severina é cheia de situações difíceis. Ela disse que há três anos e meio foi assaltada e um dos assaltantes deu uma coronhada com a arma em um dos olhos dela. Ela esperou esse tempo todo para fazer uma cirurgia. Depois disso, que ela conseguiu ser operada, ela sempre vem a esta farmácia que fica no centro de Aparecida comprar colírios usados na recuperação. No último dia 27 de fevereiro, ela veio novamente. Depois de fazer a compra, desceu aqui a calçada e estava atravessando a faixa de pedestre para ir embora para casa. Só que ela foi atingida em cheio por um carro, segundo ela, em alta velocidade. As meninas falaram, Maria, está fechado o sinal, pode passar. Eu passei, aí eu senti, né, na hora assim, eu senti, mas depois eu vim a desmaiar. As meninas falaram que ele parou meio metro à frente, olhou, veio, me viu esticada lá no chão, ainda conversou com elas. Ela falou, você não vai ficar no local. Aí ele não ficou no local, aí não falou também nada, pegou o carro e foi embora. As pessoas que viram o acidente tiraram uma foto do carro que a atropelou. Foi bem em frente à Praça Central de Aparecida. Assim que ela recebeu alta, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ela já prestou o depoimento e agora outras testemunhas serão chamadas como o prosseguimento do inquérito. Dona Maria conta que perdeu os pais na pandemia e mora com um filho de 22 anos que está desempregado. Segundo ela, não teve nenhum tipo de ajuda do motorista com as despesas médicas. Ele não me deu nenhuma assistência do momento que ele me atropelou. Ele não entrou em contato com a delegacia, nem comigo, para me dar assistência. E eu preciso dos antibióticos, que são tudo antibióticos fortes, por causa das dores. E preciso dessa bota ortopédica e de assistência também, porque eu estou gastando com o Uber. Eu já não sei mais para quem pedir, porque muita gente fala, Maria, eu não tenho. Ela pede que o motorista seja responsabilizado e arque com os custos da imprudência dele. Eu quero o mais rápido possível que encontre ele e que ele seja preso, porque assim como ele fez comigo, ele vai fazer com outras pessoas.